Ferrari lidera a sexta-feira com uma Red Bull bem estável e muitas perguntas estão surgindo na internet. Afinal, Red Bull está escondendo o jogo? Só não adaptou a pista ainda? Ou a nova diretiva afetou efetivamente os taurinos? Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o que está chamando a atenção no treino livre 2 da Fórmula 1, na verdade, nos dois treinos livres, não é nem o fato da Ferrari ter liderado, mas sim a diferença e a circunstância dessa liderança que está gerando um certo debate. Inclusive, Felipe Giafone foi muito feliz no comentário dele durante a transmissão, falando da diferença da Ferrari para os demais. A gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia já já. Eu quero começar este vídeo avisando que no próximo nós teremos aqueles dados do treino livre 2 de ritmo de corrida, vamos ver se a Red Bull realmente está forte para a corrida ou não, coisa que aparentemente está. Vamos falar das atualizações dos carros, então aquelas informações já tradicionais você vai ver no vídeo de mais tarde, não perca o segundo vídeo de hoje. E quero também falar sobre a qualidade da transmissão. Hoje, em especial, estava muito ruim a qualidade de imagem, dando umas desconfiguradas, algumas leves travadas, a imagem parecia estar numa qualidade bem inferior ao normal e isso não é da Band por si só, porque eu estava vendo também pelo F1 TV e estava dando isso também, ou seja, é um problema lá da Fórmula 1. Há quem diga que em Singapura é sempre assim, existe um problema tecnológico, interferências e tal. Ainda assim é estranho a Fórmula 1 ainda não ter conseguido resolver isso, mesmo depois do que? 13 anos de grande prêmio de Singapura? Na verdade, mais, né? Então me chama a atenção porque a experiência do espectador ficou muito comprometida com uma imagem de baixa qualidade, tendo problemas com a imagem a todo instante, principalmente na imagem on-board. Então espero que eles resolvam isso porque ficou feio, ficou ruim de assistir, a experiência não foi das melhores. Mas voltando ao que interessa, nesse vídeo vamos conversar sobre Ferrari e Red Bull. A liderança da Ferrari surpreende? Não, isso é normal acontecer em treinos livres, às vezes uma equipe ali que não é a favorita domina e tal, é normal acontecer. Conforme digo pra vocês, eles desde pré-temporada, treino livre e pré-temporada não são conclusivos, são no máximo indicativos. Podemos tirar uma ou outra coisa dali, mas não dá pra cravar 100% que vai ser daquela forma durante a temporada ou durante a corrida. Então o que aconteceu aqui? O que tá chamando atenção e o Felipe Jaffone chamou atenção pra isso é que a Ferrari não somente liderou, como foi bem com os dois carros, com o mesmo composto da Red Bull, por exemplo, dos seus rivais e colocou uma diferença que não é comum colocar. Geralmente, quando uma equipe diferente lidera, a diferença é muito pequena. Às vezes fica ali a Ferrari liderando, mas a menos de um décimo de uma Aston Martin, por exemplo, de uma Mercedes. Então é uma diferença muito pequena, que aí você já conclui o quê? A Red Bull tá dando uma segurada, tá fazendo outros testes, tá escondendo o jogo e até aí tudo bem. Só que o que aconteceu nesta sexta-feira é uma Red Bull da Red Bull sofrendo demais com a traseira, os pilotos reclamando constantemente, o Max Verstappen que já havia avisado, nós citamos isso aqui em vídeo, que essa é uma pista que não faz muito bem pro carro da Red Bull, eles não conseguem desempenhar tão bem, eles na verdade não têm expectativa de um grande resultado, a diferença pro pelotão deve ser menor e isso é uma exclusividade desse regulamento 2022 pra cá do carro da Red Bull, porque antes disso a Red Bull era muito forte em Singapura. Então o Verstappen já tava avisando que o carro não estaria no seu melhor nessa pista de Marina Bay. Por outro lado, nós temos algumas questões curiosas, como por exemplo, há uma mudança de layout, que inclusive deixou a pista aí coisa de dez segundos mais rápida, há uma nova diretiva que tá também entrando em vigor e há também as atualizações das rivais, por mais que as rivais diretas ali como Mercedes e Ferrari não tenham levado grandes atualizações pra esse grande prêmio, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. A McLaren é que talvez seja a equipe a ficar mais de olho nesse aspecto. É muito cedo ainda pra falar que a diretiva causou algum impacto, porque nós não sabemos o que cada equipe necessariamente mudou por conta da diretiva. E esse é o detalhe principal. Nós não sabemos, pelo menos até agora, o que cada uma das principais equipes fizeram em relação à diretiva, se elas foram afetadas ou não. As grandes falaram que não seriam afetadas, mas aí depois já teve informação falando que Red Bull, Mercedes iam ter que mudar alguma coisa e tal. Então fica difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido agora. Mas o combo, mudança de layout, pista de Singapura que talvez não ajude tanto essa Red Bull de 2022 pra cá, diretiva, talvez o combo possa dar um brilho nessa corrida de Singapura. Significa então que a Red Bull vai ser ameaçada em todas as corridas? Duvido muito. Acho assim extremamente difícil disso acontecer. O mais provável é que a Red Bull tenha uma corrida ainda onde ande na frente, só que com uma distância menor pros seus rivais, talvez com o Sérgio Pérez sendo mais ameaçado. Se você for olhar o tempo final do Treino Livre 2, o Pérez até ficou à frente do Verstappen, só que sete décimos, seis décimos atrás da Ferrari do Carlos Sainz, que foi a primeira colocada. Não é comum da Red Bull ficar tão mal assim no Treino Livre, porque o treino não foi ruim só no tempo, o treino foi ruim no acerto, foi ruim no feedback dos pilotos, foi ruim no guiar o carro. Esse foi o maior problema da Red Bull, um carro completamente instável na traseira, que gera um alarde, sim, pros fãs, pra equipe, pros pilotos. Só que qual seria então o contraponto disso tudo? Apenas uma Red Bull que tá tentando achar o melhor acerto e no ritmo de corrida tá tão forte quanto qualquer outra. Pelo menos é o que tá sendo dito nos principais portais e também o Giafone passou essa informação. Como disse, vamos ver isso com mais calma, com mais detalhes no próximo vídeo, com dados mais concretos. Então pode ser que o problema da Red Bull esteja apenas na volta rápida e na corrida eles consigam desempenhar melhor o que era um calcanhar de Aquiles da Red Bull, por exemplo, no final de 2021 e acabou se tornando um trunfo em 2022. O ritmo de corrida passou a ser uma prioridade pros taurinos. Em contrapartida, nós temos uma Ferrari que tá apresentando uma evolução. Passou a temporada inteira brigando ali com a Mercedes, com a Aston Martin, às vezes ficou como quarta força do campeonato. Citamos isso há algumas corridas antes das férias. Só que agora a Ferrari parece que tá compreendendo melhor o seu pacote, que é justamente aquilo que o Frederic Vassera havia citado, que eles estariam buscando compreender o pacote ao invés de trazer grandes atualizações. Até porque esse carro não tem motivo pra você atualizar de forma robusta, sendo que o de 2024 vai ser uma reformulação na Ferrari. Você não vai aproveitar o carro de 2023. Então não faz muito sentido. Mas nesse caso, a Ferrari parece tá compreendendo melhor sim o seu pacote. Em Monza fez uma boa corrida dentro daquilo que era esperado, tendo uma Red Bull muito superior. E agora em Singapura, pode ser que a Ferrari também ande muito bem. Lembrando que é uma pista que a Ferrari também costuma andar bem. Não é uma pista estranha a Ferrari. Não é uma pista historicamente ruim da Ferrari. Eles tendem a andar bem aí. Por isso, eu tô com uma certa expectativa de uma corrida equilibrada, de uma corrida onde a Red Bull talvez seja verdadeiramente ameaçada pela Ferrari, por essa evolução dos vermelhos e por essa dificuldade dos taurinos com essa pista em específico. Eu ainda acho muito cedo pra falar que a temporada, então, nossa, vai mudar de cara. Mas claro, a expectativa, ou melhor, a esperança é sempre que você tenha disputa. Ah, o Verstappen vai vencer todas as corridas daqui pra frente. Ok. Sendo com disputa, eu não vejo problema um piloto ou uma equipe vencer. Já falo isso aqui desde 2018. O problema não é simplesmente o domínio. O problema é você não ter a disputa por si só. E agora em Singapura, talvez a gente tenha uma corrida legal. Pelo menos eu espero isso nessa impressão inicial de sexta-feira. Quero saber a sua opinião sobre Red Bull e Ferrari. Lembrando, mais uma vez, mais tarde teremos um vídeo com dados mais concretos. Também te convido a comprar aí o seu Mortal Kombat 1, que tá lançando agora essa semana. Também os outros jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Pelo link do canal você ajuda muito a gente e ainda economiza uma grana. Um grande abraço, valeu e falou!